Tentu, 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 de lacraraço, tentu. Para, para, para. Para, Knuckles. Eu estou ficando cansado. Por que, Cheryl? Por que? Por que? Por que você está tão cansado, Cheryl? Eu estou cansado porque corri muito. Então, para reativar as minhas energias, sabe o que eu preciso? Sorveja. O que você precisa? Eu preciso de Rocks Energy. Uh! Hot, hot, hot. Isso mesmo! E o pessoal da Rock está ficando doido e voltou com a promoção mais aguardada. Porque agora você compra um pote, você compra dois potes e você ganha o terceiro. Três? Mas não acabou ainda, pois é frete grátis. Olha só quanto fica isso. De quatrocentos e dezenove setenta por duzentos e cinquenta e um e oitenta e dois. Tá bom? Não. Não tá bom! Pois você usa o nosso cupom PIOLOGO e ainda tem mais dez porcento de descontos. O pessoal da Rocks está tomando os Rocks de Energy Rodrigo e está ficando com muita energia para ajudar a galera. Então, não perca essa promoção. Entra aqui no site que tem de tudo e, ó, é tempo limitado. Aí depois vai acabar e vai reclamar. Então, entra agora, tem o clique na descrição do vídeo aqui. Não esquece do nosso cupom PIOLOGO para ter desconto nessa promoção e em todas. E aí, Knuckles? Energias retomadas? Eu tomei tudo e agora vou correr na velocidade da Lúcia. Do quê? Da Lúcia. Que é mais rápida da Lúcia. Que a Lúcia está no marido dela, ela sai correndo para fugir e sai a milhão. Música Homenageiro! Corra! Cala a boca! Estamos de volta, Knuckles e Shadow. Olha como que o Shadow ficou bom. Mesmo assim algo saiu errado. Você quer fazer uma festa de criança? Não. Quer contatar os irmãos? Porque a gente já está fodido. Você está aceitando qualquer coisa? Então, chama a gente para a festa de criança. Vai vir o Shadow. Imagina se as crianças não vão ficar felizes. Mas nada que não possa ser consertado. E se você já reparou no Cospob, já sabe que o cachê é bem baixo. Pode chamar. Não. É o Shadow da Cracolândia. As vezes pergunto a mim mesmo por que insistir assim em tanto erro. Por que estamos assim? Por que saiu agora o trailer da série do Knuckles, tá? E eu achei surpresa isso daí. Achei uma surpresa? Achei uma surpresa. Não, não dava a saber de surpresa. Até agora por que vai sair no final do ano, se não me engano, vai sair o Sonic 3. Nesse meio tempo vai sair uma série que eu li uma sinopse ali, que tem ligação com os filmes. Hã? Então... Ai, piado, o que que é isso? Ai, que nojo! Então, então é uma coisa interessante. Pode ser interessante. O que eu peço, que espere, é que essa série seja só com os personagens animais. Então você acredita em milagres. E não é, campeão! Não é, campeão! Você tá esperando o quê? Você não se informou? Hã? 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 Pode parar de esperar! É uma série live action, campeão! Hã? 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 Tem a ver com os filmes? Vai tá lá o Knuckles, o Shadow com seres humanos, famílias divertidas, crianças com vontade de encher a bicuda de alegria na cara e aquela palhaçada de sempre! É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se no Sonic o que me irrita é família do Ciclope feliz e um boneco 3D no meio que não tem nada a ver, o primeiro filme só deu sódio porque o meme bombou. Sonic Feio bombou. O Povo Feito a Sureia Grande, O Povo Feito só é coisado. O filme popular deu certo. O 2 é melhorzinho, não vou mentir. Agora vai ter o 3 e essa série paralela, mas que tem a ver com o filme. Tudo que eu já falei? É isso? Acabou de falar que achou que ia ser só pra animação. Tudo que você falou errado. Tudo que você colocou errado. Tô perdido no espaço. Essa série vai ter 6 episódios para a mão de Pinterest. É a nova família. Família. Eu duvido que vai ter gente nessa série. É o vilão. Fala comigo, Renat Sarabia! Enforified Gail! Afoga. Para a boca! Silêncio! Vem então. Porque se vai ter gente, não vai. Vamos ver se vai ter. Tá bom? Solta a bomba. Você é um alien. Você é super poderoso. Ah! Parte do filme. Nós salvamos o mundo com seus amigos. Essa foi a primeira vez. Gente, como é parte do filme? São partes do filme. Antigos espíritos do mal. Vengeance. Até agora? Olha uma pessoa, caramba! Que coisa! Gente! Olha! Ah! É o amigo do policial lá! Não é ótimo de finalmente relaxar? Ah! O Sonic tá presente! Basta! Esse cara tá arrancando o dinheiro! na terra porque eu tive um vinho para você e os homens. Alex, olha. Eu tô certo. Mas isso tá com a família! Tô família! Mas eu tô com a família! No meu filho... Dos e família! É um lugar... É um lugar... É um lugar... Os grandes personagens do filme, ó. Gladiator Fighting Pit! O que é isso? As atrizes do cachorro! O que é que tá fazendo aqui? Ele vai desafiar seus maiores inimigos. Eu adoro. Adoro que tem gente Vai continuar igual os trapalhões mesmo Isso não é um lugar de batalha Então eu vou começar minha quest Vem, Weed A maioria das pessoas acha que eu vou matar Você é um monstro Isso é isso Com as suas mãos agora Isso é isso É engraçado porque ele é gordo Esse é o inimigo Sai da barba Sai da barba Vai virar alguém, vai tomar remédio Eu pensei que ele era o homem do saco O homem do saco Você trabalhou para o Robotnik É que o Jim Carlin quis fazer Vai ser outro vilão O Jim Carlin tá no field E aí, e aí, bota aí Sorry, this lane is reserved You think you can take my power? Vou embora se você não para de mexer no saco Do I look like I need Your power? What are you talking about? What are you talking about? Of course he made his power It's the whole reason we're here Ai, Jesus Os efeitos de cinema, né? Isso não pode negar Tá quase que é Mas tensão, realmente Eu preciso ser amado Para proteger esse planeta Difícil, hein? Trisel vai fazer a volta ali Atas comérdias Se eu fosse você Eu acho que hoje vai ser um dia maravilhoso É empolgante Foi pouca piada Tinha até uma no final O que aconteceu? É pra criança? O que é o que? Não tô entendendo nada Você vai se salvar? Não Ele deve aprender a se salvar Ele se salvar Que café é esse? É o café Pené Tá uma delícia Olha só Então estava assim Relativamente errado Temos pessoas na série Totalmente ligada Aos filmes do cinema Uma produção grande Orçamento Ali parece que estão É produção do cinema Efeitos incríveis Eu não vou mentir Fica reclamando Não vou mentir No geral Eu achei que seria perfeito Comérdias É mais voltado Para as crianças O público mais velho Que nem eu Que ama o sonho Que eu acho Que ainda vai gostar Eu não vou mentir Acho que vai ser Totalmente assistível Eu particularmente Rodrigo Velho Filha de uma erva Chato para cacete É verdade Não consigo Me empolgar Vendo essas Besteiraiadas De família feliz É comérdias Tem que ser comérdias Eu sei Mas eu acho que o mais incomoda Justamente foi a gente De verdade Sabemos que tem alguns jogos Que tem Mas parece que não orna Aí que é o melhor exemplo disso Os filmes do Super Mario Deu tudo certo Os filmes do Super Mario Deu tudo certo Eu acho que vai dar certo Vai fazer sucesso Mas eu preferia Que não tivesse jeito Eu gostaria De não assistir É isso Eu não quero assistir Eu assistiria isso aí Obrigatório Porque não tem o mínimo De vontade De ver O show Olha só Eu acho que Agora eu gostei Eu particularmente Não gostei Só tenho sincero Mas eu acho Que vai ser um sucesso Mas teve um moleque Quando viu o final Será que ele vai gostar Será que ele vai gostar Tem esse garoto aqui Que no final do segundo filme Ele ficou sabendo Que ia aparecer o Shadow Eu não sei Se ele gostou da ideia Vamos ver O Shadow cara O Shadow O Shadow é esse carinha O Shadow cara O Shadow cara O Shadow cara O Shadow cara O Shadow O Shadow O Shadow Curso de Desenho Dos Imbossiologo Aprenda de maneira Rápida e divertida Nosso método De criação De personagens Pra você Criar o seu E ainda ganha Um desenho Original Do Rodrigo Pio Logo Do Rodrigo Cuau Do Rodrigo Do Rosen Pio Do Do Pio Do